Eu sei que você adora um gringo falando português, ou até mesmo falando inglês, não é verdade? Fica comigo nesse vídeo. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Nesse vídeo eu vou te passar algumas frases em inglês que são muito comuns, né? A gente ouvir falar no inglês de brasileiros e tal, mas que elas podem ser substituídas por frases mais nativas, frases mais comuns, que é mais ou menos assim, aquela coisa do inglês da vida real. Certo? Então eu vou começar aqui com a primeira só para te dar um exemplo. Eu fiz uma anotação aqui para não esquecer e a primeira delas é I'm listening to you. I'm listening to you significa eu estou escutando você, né? Estou aqui te ouvindo. Só que isso é a forma normal, vamos dizer assim. E a forma nativa, o que mais escuta lá no inglês da vida real é I'm all ears. I'm all ears. Estou, tipo, com todas as orelhas, né? Então, você pode falar I'm listening to you, só que lá você vai ouvir, né? Ouvir e falar mais I'm all ears. Estou te ouvindo. Estou aqui para você. I'm all ears. Outra frase que muitas pessoas usam, né? É muito comum. É I don't understand it. I don't understand it. Ou seja, eu não entendo. Certo? Todo mundo fala isso. Teacher, I don't understand it. Tudo mais. Ok. Lá eles também falam. Ok. Só que existe uma outra maneira mais nativa, de repente mais escolada para falar o inglês da vida real. Você vai ouvir I don't get it. I don't get it. É a mesma coisa que I don't understand it. Pode mudar a câmera aí. Eu sei que você quer dar uma balançada. Isso. Muito bem. Aê. Muito bem. Olha lá. Para cima e para baixo. Muito bem, Flash. Melhorou agora? Ok. Alright. I don't get it. Viu? Quando eu vi o Flash mexendo assim, eu pensei. I don't get it. Eu já pensei. Eu não estou entendendo o que ele está fazendo. Ah, agora eu sei. Eu quero arrumar a câmera. Tudo bem, Flash. A próxima frase é uma frase que você vai chegar para alguém que está sendo bem bobão, bem estúpido e você vai falar assim. Don't be stupid. Don't be stupid. Não seja estúpido. Ok. Só que lá é muito mais comum você ouvir e falar. Don't be a jerk. Don't be a jerk. ao invés de stupid, substitua por jerk, que é uma gíria para estúpido, idiota, alguma coisa desse tipo. Bom, don't be a jerk. Você pode já praticar aí no WhatsApp, no grupo dos seus amigos. Tá bom? E essa aqui é para quem está com fome, né? I'm very hungry. I'm very hungry. Oh my God, I'm very hungry. Estou com muita fome. Uma fome do caramba, né? E você pode usar, ao invés de I'm very hungry, I'm starving. I'm starving. Que é como se, tipo, eu estou faminto. I'm starving. A lombriga está comendo aqui. Comendo as paredes do estômago. Ou é do intestino? Estômago. Estômago. A intestino é outra coisa, né? Nossa senhora minha. Bem que é professor de inglês. Não de biologia, né? I don't know, muito comum, né? Significa eu não sei. I don't know. Você pode trocar I don't know por beats me. Eita, ia caindo isso daqui. Beats me. Beats me. Ah, do you know how to write this in English? Beats me. Não tenho a menor ideia. I don't know. Então, troque I don't know por beats me. E também tem o... Ah, isso aqui é para pagar a conta, né? Então, dificilmente você vai falar essa frase, né? Porque... I'll pay the bill. Não é porque você seja um caloteiro, mas ninguém vai se oferecer para pagar uma conta, assim. Anyway, você está me entendendo, né? You got me. I'll pay the bill. Eu vou pagar a conta por... Troque isso por... It's on me. It's on me. Tipo, é minha. Eu faço essa. Pode deixar. Aí, Caio Castro, essa aí é para você, hein? Então, se você está no restaurante aí com a sua namorada, está aí com a sua família, com seus amigos, seus filhos, enfim. Aí, na hora de pagar a conta, em vez de você falar assim, I'll pay the bill, guys. I'll pay the bill. Não. Você já chega falando assim, ó. It's on me. It's on me. Eu lembro até de uma história que eu estava lá na Disney e eu trabalhava lá na Disney, né? E um desses dias eu fiz... Eu tinha um dia de folga e eu podia ir para os parques. E aí, a gente... E era o dia do meu aniversário. Aí, a gente usa lá um botão, né? Um broche, escrito Happy Birthday, de Feliz Aniversário. Então, é muito comum você parar em alguns carrinhos de sorvete e aí você vai comprar o sorvete. Só que como eles veem que é o seu aniversário, eles podem te dar um presente, né? Te dar um sorvete de graça ali e tal. E aí, eles costumam falar assim, ó. It's on the mouse. It's on the mouse. Ou seja, a conta que paga é o rato. É o Mickey, né? Então, é da conta... Tá na conta do rato. It's on the mouse. Só pra contextualizar o it's on, que é ao invés do me. On the mouse. It's on the mouse. E, finalmente, I understand you. I understand you. Eu entendo você. Te compreendo. Você pode trocar por I feel you. I feel you. Eu sinto você. Eu te entendo tanto que eu até te sinto. Também é a força que eu te entendo. I feel you. Então, você tá ouvindo uma pessoa. I understand you. Não. Você pode usar assim, ó. I feel you. I feel you. Tá? Tem até uma música que usa o I feel you. Qual? Every night in my dreams, I see you. I feel you. What? Titanic. Celine Dion, né? My heart will go on. É verdade. I feel you. Muito bem. Todas essas frases que eu passei aqui pra vocês, né? A forma normal e a forma mais nativa. Todas asas estão certas. Tá tudo bem você usar uma ou outra. Tranquilo. Mas se você quer dar uma elaborada no seu inglês, quer deixar ele com mais vocabulário, pode usar essas segundas opções que eu coloquei aqui pra vocês. Alright, learners. Lá no meu Instagram, eu continuo com mais dicas de inglês. Interajo com vocês por mensagem. Pode seguir. O link tá aqui na descrição, tá bom? E eu gostaria também que vocês conferissem mais outras coisas que estão aqui na descrição, como o meu curso, a arte da conversação. Tem um preço muito especial para os learners aqui do canal. Vai lá, confere. E também, olha quantas coisas eu peço pra vocês. Vou deixar dois vídeos aqui pra vocês continuarem maratonar aqui o meu canal com mais dicas de inglês que vão te ajudar na sua jornada rumo à fluência. Pode clicar. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se! I'll see you around. Bye!